Ser uma mulher na política do Rio de Janeiro é muito desafiadora, porque ao mesmo tempo que essa casa, que a Câmara Municipal ainda é um espaço muito machista, de 51 vereadores e vereadoras, apenas 10 são mulheres. Então, para mim é um orgulho e uma honra estar nessa casa representando tantas mulheres que constroem a cidade do Rio de Janeiro através de suas mãos e seus trabalhos.